A Coopera 1 foi fundada em 1933 na cidade de Palmitos, em Santa Catarina. Hoje a cooperativa atende toda a região e também algumas cidades no Rio Grande do Sul, com a missão de apoiar os produtores rurais no desenvolvimento do agronegócio. Surgiu de uma necessidade, dificuldade de comercialização, de buscar apoio, força, união, no sistema entre os agricultores. E hoje nós podemos registrar com uma satisfação muito grande que essa cooperativa, no decorrer dos anos, desde os seus fundadores, sempre perseguiu o objetivo de desenvolver o produtor rural dentro das suas atividades onde ela atua. Uma das atividades que tem crescido entre os cooperados é a produção de leite. A média de produção é de 100 milhões de litros por ano. Todo o produto é encaminhado à cooperativa central Aurora Alimentos. Como o produtor ganha pela qualidade do leite, um dos focos da Coopera 1 é a profissionalização. Tem os programas de profissionalização que vêm assim como um todo, para abranger toda a família, desde a esposa, dos filhos, né? E que é o nosso programa do Escola 1. A gente deu esse nome porque realmente são aulas durante todo o ano, onde a gente busca profissionalizar o produtor. Além da profissionalização, a Coopera 1 também tem rede de supermercados, postos de combustível, fábrica de ração e 22 lojas agropecuárias à disposição dos 8 mil cooperados. A gente sempre procurou trabalhar com o pequeno produtor, a nossa região aqui é de pequenos produtores, né? Então, procurando prestar assistência aos nossos associados e os produtores de leite. As nossas atividades são bastante variadas dentro da cooperativa, né? Para mim, a cooperativa é como se fosse um familiar, né? Porque toda vez que a gente precisa, a Cooper está ajudando nós, nós ajudamos. Tem que ser uma parceria com a Cooper, né? Referente à Coopera 1 é a diversidade de produtos que a gente encontra na cooperativa, desde uma linha veterinária completa, bem diversificada, insumos agrícolas, defensivos. Outro diferencial da Coopera 1 é a presença da equipe técnica nas fazendas. Nós sempre procuramos prestar assistência técnica aos produtores, para desenvolver os produtores, porque nós entendemos que se o produtor está bem, a cooperativa está bem também, né? Música 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 Música